Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e esse é o quadro Passeando no Meu Ateliê. E hoje eu vou mostrar para vocês os meus bojos, a organização e vou também explicar para vocês um pouco sobre o bojo, para vocês não comprarem bojo ruim, tá bom? Então, aqui estão os meus bojos, está aqui no armário, um armário que já não estava sendo mais usado, então você vai guardar os seus bojos e armazená-los onde você tiver um espaço bom. Ah, não tem um armário, tem uma caixa, organiza na caixinha, é importante que eles ficam separados por tamanho, eu gosto de separar por tamanho, tem gente que separa por cor, por que eu prefiro separar por tamanho? Porque eu vou olhando aqui no tamanho, aqui está o tamanho 44, 44, de longe eu já consigo ver as cores que tem no tamanho 44, se tivesse separado por cor, né, aí eu teria que enumerar, né, imagina todos os lilás aqui, eu teria que colocar aqui P, M, G e GG para eu poder organizar separado, aí também iria ficar legal, mas eu não tenho espaço para isso, né, para organizar dessa maneira, que eu teria que fazer uma fileirinha do P, outra do M, outra do G, e sendo na mesma cor, a gente acaba misturando, então eu prefiro separar por numeração, eles estão separados por cor, como vocês estão vendo, não está aquela bagunça, né, está separadinho por cor, mas de uma forma que eu, olha aqui, tem o número 44, de longe eu consigo ver as cores que tem, então eu acredito que assim é bem mais fácil, né, então aqui está, né, embaixo está o P, 40, o P que é o 40, 42, 44 e 46, e os plusais não estão aqui por falta de espaço, os plusais estão organizados numa caixinha também, né, assim como eu falei para vocês, não tem espaço, tem caixa, tem, né, tem outros lugares que a gente pode colocar, cada um guarda de acordo com o que pode, é interessante não pegar a luz do sol, né, se você demorar muito tempo a usar e ficar pegando a luz da iluminação também, da lâmpada também desbota, né, a do sol a gente percebe mais rápido, mas a luz da lâmpada também desbota, então assim, se ficar exposto tem que ter o cuidado, né, se for demorar a usar, ficar muito tempo exposto, vai desbotando, né, e vai manchando o nosso material que não é interessante, né, então aqui está, né, os meus bojos, e eu vou pegar agora, é, as marcas que eu tenho aqui, não vou falar para vocês da marca Ruin, que, né, até porque eu nem lembro e ele não está escrito, ainda bem, né, a marca, então, separei aqui três, três bojos e vou falar para vocês sobre eles, é, então, estou aqui até com numerações diferentes, né, esses dois são 44, esse é 40, o P. Então, se é uma qual bojo você usa, qual marca você indica, eu poderia nem falar de marca aqui, mas como eu quero ajudar vocês a comprarem, é claro, ah, então você vai comprar com muito mais facilidade, que assim você já vai direto na marca, olha, eu quero a marca tal, que é boa, né, e a Ruin, infelizmente, você, se você optar por comprar outra marca, que não seja essas que eu vou falar delas aqui, o que é que você vai fazer? O teste que eu vou te ensinar agora, né, então, eu estou aqui com duas marcas boas, que eu gosto muito de usar, o Delfa, eu uso desde o meu início, né, esse aqui é a marca Delfa, eu uso ele desde o meu início, então, é uma marca confiável, né, vai durar, por enquanto seu sutiã durar, o bojo também vai, nossa, Selma, mesmo se eu bater todos os dias na máquina, no tanquinho, aí, né, aí já é outra história, porque peças de lingerie não deve passar o ferro e não deve lavar na máquina, nem no tanquinho, mas aqui em casa mesmo tem algumas pessoas que fazem isso, né, e acaba que a peça fica toda feia, mas o bojo não danifica, eu até poderia estar com um aqui, é, pra mostrar pra vocês, depois eu vou mostrar, eu tô com um aqui, é, ruim, péssimo, mas depois eu vou fazer num outro quadro, eu vou pegar um sutiã usado, meu, e vou pegar um da minha filha, que ela lava de qualquer jeito, eu vou mostrar pra vocês, qual a diferença, né, de um bojo é bem cuidado do mal cuidado, né, mas até então aqui eu quero falar pra vocês sobre a organização e sobre a marca do bojo que você deve comprar, né, sobre o melhor bojo, nem tanto sobre a marca, e sim sobre a qualidade, então vou mostrar pra vocês, né, eu estou aqui com duas marcas que eu considero boas, como eu disse, o Delphi eu uso desde o início, e o Minas Bojo, no início ele não era tão, quando eu comecei, né, ele não era bom, ele era um bojo que quebrava todo, hoje, né, ele tá uma, maravilhoso, ele tá ótimo, 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 e eu vou mostrar isso pra vocês na prática, de repente vocês vão falar, ah, deve ser que tá patrocinando ela e agora ficou bom, não, eu vou mostrar pra vocês na prática, que vocês vão ver que realmente ele mudou, só não tem um do antigo aqui, porque não existe mais, mas a gente precisa comprar um bojo, é o melhor possível, por quê? Porque a gente não tem como, é, a gente fala pra cliente, olha, não lava na máquina, não lava no tanquinho, né, lava a mão pra você ter uma peça com qualidade, com uma durabilidade maior, mas cada uma faz do seu jeito, né, então, mesmo o bojo bom, ele, se ele for lavado de qualquer jeito todos os dias, ele vai ficar feio, mas não chega tanto como esse que eu vou mostrar pra vocês, que é ruim aqui, então vamos lá, né, esse aqui é o Delfa, deixa eu colocar esses outros aqui pra eu mostrar pra vocês, então, como que você vai testar o bojo pra saber se ele é bom? Não vai fazer isso na loja, né, vai ter que comprar primeiro pra poder fazer, porque senão você vai ser lixada lá, então você vai pegar o bojo, fechar na sua mão, né, uns 10 segundos aí, fechou o bojo na mão e agora você vai soltar, né, soltou o bojo, ele tá amassado? Tá, só que ele vai voltando, ele vai voltando, ele vai voltando, né, ele vai voltando devagarzinho e você vai observar que ele vai voltar à textura de um bojo novo, de um bojo que não foi quebrado, né, e ele vai aquecendo e ele vai voltando, né, e ele vai ficar como esse. Então, o que eu quero explicar com você com esse teste que eu fiz aqui agora, é que, imagina que ele foi lavado uma vez no tanquinho ou na máquina, ele passou por esse sofrimento todo aqui, né, foi esmagado e ele voltou, né, e ele vai voltar também quando a sua cliente lavar de qualquer jeito, só que uma, duas, três, quatro, vai se repetindo, vai indo, ele vai estragar de qualquer maneira, mesmo, né, sendo um bojo bom, ele vai ficar ruim, mas precisa de muitas lavagens pra ele poder chegar ao ponto de ter perca total, né, Então, essa é uma marca boa, como vocês viram, né, ele foi voltando, voltando, ele tá assim como um tecido marrotado, mas a espuma dele já voltou, né, o que mostra agora marrotado aqui por fora é o tecido, é o tecido dele, né, mas a espuma dele já está, né, normal. E esse outro é o Minas, como eu disse, que no começo ele danificava muito, e hoje ele tá super macio, ele tá até mais macio que o Delfa, assim, a textura dele, muito, muito macio mesmo, né, vou fazer o mesmo com ele, né, você vai fechar na mão, né, vai contar aí alguns segundos e vai liberar, né, voltou até mais rápido que o Delfa. Então, soltou ele, pá, voltou ao normal, né, então ele daqui tá voltando, voltando, né, uma rotadinha só o tecido, mas a espuma já está praticamente normal. Então, esses são bojos considerados bons, né, não são só essas duas marcas, eu conheço essas duas porque eu uso as duas, não vou arriscar e ficar comprando outras que eu não conheço, né, então tem, com certeza, né, deve ter outras marcas boas também. Então, você vai fazer esse teste, fechou, quebrou, voltou ao normal, ótimo, né, são bojos que você pode confiar, pode usar, pode vender com tranquilidade e segurança, que quando ele ficar ruim na mão da sua cliente, ela vai perceber que foi maus cuidados, né, e esse aqui eu nem lembro a marca dele, mas eu comprei ele bem no meu início, faz tempo, né, então acabou que eu fui deixando, né, deixando eles aí. Então, eu vou dobrar esse aqui pra você ver a diferença, né, o que que acontece, até mais difícil de fechar porque a espuma dele é diferente, né, vou deixar ao mesmo tempo aqui e agora eu vou mostrar pra vocês o que que acontece com o bolso ruim. Ele vai voltar? Talvez, né, um dia. Olha só, o tempo que ele tá levando pra ele voltar ao normal e se eu não passar a mão aqui, eu acho que ele não vai voltar. Olha, olha só. Né, se eu não passar a mão, ele não vai voltar ao normal, porque olha esse contorno dele aqui. Né, então isso aqui é a qualidade da espuma, a qualidade da espuma, né, como vocês estão vendo aqui, olha a diferença. Olha a diferença. Aí não voltou, não volta. Então, pra voltar, imagina você fazer uma peça de lingerie, né, fazer um sutiã, vende pra sua cliente, ela lava mal lavado uma vez, né, aqui, agora eu vou passar a mão, né, pra ver se ele volta. Ele ainda não voltou 100%, mesmo eu tentando, mesmo eu tentando corrigir, né, ajeitar, então, sutiã desse aqui com três lavadas de qualquer jeito, já era, né, então, eu acredito que deu pra você perceber, isso a gente percebe na textura da espuma também. Agora eu quero mostrar pra vocês de uma peça de roupa minha que eu comprei, que já vem com o bojo, com o bojo, com a textura ruim, igual essa que eu mostrei pra vocês. Né, essa peça já foi lavada várias vezes, mas olha a situação desse bojo. Assim fica os bojos ruins. Então, isso aqui vai fazer o que com você, né, vai te queimar nas suas vendas. Se você fizer uma peça de lingerie, sua cliente comprar e ficar desse jeito aqui, né, ela vai condenar a sua peça inteira, talvez só o bojo tava ruim. Talvez todos os outros acessórios que você colocou nele, estava bom, mas eles já vão julgar a sua peça pelo bojo. Não, não vou comprar mais, né, o bojo dela não presta. Então, como vocês viram, é muito importante, muito importante mesmo que você trabalhe com um bojo de qualidade, né, pra que você ganhe cada dia mais as suas clientes. Então, né, se vocês gostaram, compartilha o vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.